Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia! Covardia minha, te ligar! Deus abençoe nosso dia, nosso sabadão! Agradecer aí, primeiramente a Deus, agradecer a Central de Fãs, agradecer a toda a minha equipe, todo o planejamento, primeiro dia de lançamento aí da música Covardia, pertinho de bater top 50, posição 57 no Spotify. Seguimos! Galera, seguimos! Já são mais de 3 milhões de visualizações do YouTube, de fato um foguete. Muito obrigado! Se enganar! Ô meu Deus, ele não tá dançando não, né? Amor! Ei, amor! Ele não tá dançando não, né? E aí, eu não tá dançando não, né? Eu não tô aí, eu não tô aí, né? Chegamos! 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 Chegamos!